Olá, sejam todos bem-vindos. Você está aqui nesse vídeo para saber se o curso Sushi Expert funciona mesmo? Quer mais informações? Quer aprender a fazer sushi, mas está em dúvida? Meu nome é Juliano, e fique comigo neste vídeo até o final, que eu vou falar tudo sobre o curso Sushi Expert e trazer alguns alertas importantes para você. E se você quiser mais informações sobre o curso, vou deixar o link da página oficial na descrição deste vídeo. Neste curso, você vai aprender a fazer sushis de forma rápida e fácil, economizando tempo e dinheiro. Este curso é composto por mais de 50 videoaulas com material de apoio, onde o aluno irá aprender tudo sobre sushis, do básico ao avançado. Irá aprender desde os tipos de facas ideais para cada tipo de corte e a maneira correta de cortar o salmão e peixes brancos. E além dos sushis, você irá aprender a fazer pratos quentes, como o yakisoba, o tempurá de camarão empanado e o misoshiro. Este treinamento é 100% prático e pode ser feito por pessoas de qualquer idade, sem necessidade de nenhum conhecimento. E o aluno conta também com suporte pelo WhatsApp, com uma equipe preparada para lhe atender e tirar suas dúvidas. O professor e elaborador deste curso é o Sushi Man, Thiago Borges. Em 2011, ele teve sua formação em Sushi Man com o chefe Ricardo Omezzo, pela Escola de Sushi do Japão, Chef Juneck. Depois teve sua especialização em sushis com o chefe Danilo Gama. Em outubro de 2012, realizou seu sonho. Inaugurou seu restaurante, o Asabi, um restaurante conhecido no Triângulo Mineiro, que conta com deliciosos pratos da culinária japonesa. Depois de vários anos de experiência, Thiago Borges já formou muitos alunos do seu curso presencial e online de sushi. E ao entrar para o curso Sushi Expert, o aluno recebe cinco bônus incríveis. Bônus 1. Temaki. Aprenda a fazer vários temaks para saborear com sua família e amigos. Dicas de como enrolar seu temaki e deixá-lo perfeito. Bônus 2. Molhos. Aprenda a fazer vários tipos de molhos, fazendo a combinação ideal para cada prato. Bônus 3. Pratos de entrada. Aprenda a fazer deliciosos pratos de entrada, como sunomono, garixoga, ceviche e cimej na manteiga. Os pratos de entrada são oferecidos antes dos pratos principais e tem como função abrir o apetite e preparar o paladar para as próximas refeições. Bônus 4. Lista de fornecedores. Tenha acesso a uma lista dos melhores fornecedores do Brasil com produtos de qualidade e ótimos preços. E bônus 5. Montagem dos sushis. Aprenda a fazer a montagem dos sushis para servir para você, família ou amigos. E assim que o aluno concluir 100% do treinamento, ele recebe o seu certificado de conclusão. E além de tudo isto, este curso conta ainda com garantia incondicional de 7 dias. Ou seja, se você adquirir o curso e por qualquer motivo não gostar, ou achar que ele não é para você, é só solicitar o reembolso. Tenho um alerta importante para fazer. É que este curso só pode ser adquirido pelo site oficial. Então, para ter acesso ao curso completo, com material de apoio, ter garantia de 7 dias, receber os bônus e receber seu certificado, adquira o curso só pelo site oficial, para evitar cair em fraudes ou golpes. E para te ajudar, deixei o link do site oficial na descrição deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Espero ter ajudado. Vou ficando por aqui e desejando sucesso a todos. E aí E aí E aí E aí Amém.